Hoje é abraçado, nós chamamos tudo, fizemos o exame hoje, tá tudo certo, é amiga? A última vez que estivemos juntos foi lá na live do Juniviano, se lembra? Juniviano, foi, foi. Taca o dedo, Zé! Sei que o forró mudou, forró de cabra macho, só tem no saber pra tu, Zé! Me dá com o dedo, Zé! Ah, ladrão! Bora! Bora, cunha! Zé do forró, dá aquele jeitinho, Zé! Como é, como é, hein? Rapaz, não, é ó, é a dancinha. Me taca o dedo, Zé! Eu sei que o forró mudou, forró de cabra macho, só tem no saber pra tu, Zé! E tá com o dedo, Zé! Sei que o forró mudou, forró de cabra macho, só tem no saber pra tu, Zé! Me dá com o dedo, tá com o dedo, tá com o dedo, Zé! E tá com o dedo, tá com o dedo, Zé! Tá com o dedo, Zé! Sei que o forró mudou, forró de cabra macho, só tem no saber pra tu, Zé! Pega fogo, cabaret! Vai ler música, mas você, 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 você! A coisa é do fole! Não quero ver, Zé! Vai lá, que eu vou fazer forró totalmente diferente, eu vou fazer forró igual o dia antigamente! Vai lá, que eu vou fazer forró totalmente diferente, vou fazer forró igual o dia antigamente! O foco era uma mesa, o salão era o ferreiro, foeira levantando, o Zé o safodeiro! O foco era uma mesa, o salão era o ferreiro, foeira levantando, o Zé o safodeiro! Olha o forró Olha que eu vou fazer forró totalmente de carente Eu vou fazer forró bem do jeito diferente Eu vou fazer forró igual o dia de amei Olha que o pó que era uma mesa, o salão era o terreiro Poeira levantando, o céu sofondeiro O pó que era uma mesa, o salão era o terreiro Poeira levantando, o céu sofondeiro vidar com o dedo, eu sei que o forró mudou O forró de cabra macho só tem no interior vidar com o dedo, sei que o forró mudou Forró de cabra macho é porró do interior vidar do cedo, sei que o forró mudou Forró de cabra macho é porró do interior Eu sei que o forró mudou Eu sei que o forró mudou Forró com o pau do meio A pegada ficou churro Ah, ladrão! Sai do Fora ao Vivo Em nome de show, você avança Bora, meu parceiro Patrick Moral De São Paulo Perfeita, perfeita, chega e chora aí, ó Ah, ladrão, aí ele gosta de forró com força Bora, Patrick Moral De São Paulo, um abraço, irmão Bora, meu parceiro Júlio Dê Desconfecções, a voz de diverso, Camilo Nelts Eita, tá rompado A música é Taca o Dedo Zé Composição do Vaqueiro Bando de Forró É boa É boa Essa é forrozeira de verdade Você tá tocando ela por aí, viu? Quando é boa, o pau canta Amanhã cê no dia O pessoal chega chia Chega chia Não, peraí, não, peraí Bora Não acabou não, viu? Peraí Ah, ladrão Não E tá com o dedo Zé Olha aí Tá com o dedo Zé Sei que o forró mudou A docinha, docinha E tá com o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, baixa, forró do interior Tá com o dedo Zé E não, de novo Balança o pole e bora tocar o forró E tá com o dedo, tá com o dedo Tá com o dedo Zé Tá com o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, baixa, forró do interior É a dancinha, sinceridade É a dancinha mais caliente do forró Rapaz, se Zé do forró estiver no forró E você não vê essa dancinha Você pode olhar que ele tá doente Tá doente O pé vai só abrir no caminho E o senhor como ele desbola Ah, ladrão Aprenda com ele a dancinha Como é que é? Vida, rodada, rodada Vai, tá com o dedo, tá com o dedo, tá com o dedo, tá com o dedo, tá Vida, com o dedo Zé Olha aqui, meu filho, tem que rodar Ah, tem que dar rodada, né? Tem que dar rodadinha O nome dele é Zé do Foley Zé do Foley Zé do Foley Zé do Foley E o bezerrão E o bezerrão E o bezerrão E o bezerrão O bezerrão O junto e misturado Com o tomeiro Real do santo do Brasil Zé do Foley Eu achei a minha saudade do forró Ah, ladrão Cara, é um prazer imenso É isso Obrigado dele já Vou ter aceitado o convite Obrigado Zé do Foley Tá bom? Obrigado Luana Obrigado Luana Obrigado Naldinho Cuidado só pra não assanhar os cabelos aqui, beleza? Rapaz, aí tá Rapaz, eu pensava que era o safadão Eu pensava que era o safadão A chapinha tá pesada aqui, viu? Tem o safadão, esse aqui é o safadote Pense no Ah, ladrão Aqui foi passando aqueles ferros de gomar Deixou bem afiadinho Mais uma vez, quero mandar uma alusão pro parceiro Clóvis Das suas covâncias O parceiro Patrick Moral, lá de São Paulo Bruno Macedo, né, Dinho? Bruno Macedo também Bruno Macedo Toda a moçada que vê essa live Mariam Mambi Bruno Macedo Eita, Lu Show Ei, Bruno É Brasil BR Music BR Music Brasil BR Music Bora Pode forró? Ok Agonha Agonha, Bruno Macedo Mais um que tá no nosso CD O nome da música Puxa o Foley Chama Mulher do Cabelão Show É boa, isso é boa Outra boa Se é a Mulher do Cabelão O cabeludo também canta Vai, vai a rocha Puxa o Foley, Zé do Foley Alô, Robertinho Rei do iPhone Grande abraço É com você É mulher do cabelão É mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, canta, coada E mulher do cabelão Chama, desapegada Bora, vamos partir No março do Vinícius Meu acessório Alô, Michele Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte É minha pressão Eu gosto de derrubar Boi na pista Esse é meu estilo de vida Vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão E sou vaqueiro Na vaquejada Sempre sou o campeão Vaquejada e boi Nessa forró Gastar dinheiro Nessa vida de vaqueiro Na festa de abatação O meu sonho de criança Ser raqueiro Aquele boi não tem explicação Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, toma cachaça E mulher do cabelão Mas é que eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, toma cachaça E alô, Jardim Ê, mulher do cabelão Ê, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, cantar pro lado E mulher do cabelão Como é que tá? Ê, mulher do cabelão É bezerrão Ê, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, toma cachaça E mulher do cabelão O nome dele é Zé do Fórum É Zé do Fórum Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha peça Eu gosto de derrubar boi na pista Esse é meu estilo de vida Vaquejada é minha paixão O meu sonho de criança Ser raqueiro Na vaquejada sempre sou o campeão A Cré de boi nessa forró Gastar dinheiro nessa vida De vaquejada Pra festa de abatação O meu sonho de criança Ser raqueiro A Cré de boi não tem explicação Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, toma cachaça E mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, cantar pro lado É mulher do cabelão Como é que tá? Ê, mulher do cabelão Ê, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, cantar pro lado O bezerrão é show Ê, mulher do cabelão Ê, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, cantar pro lado É mulher do cabelão Corazinho, minha princesa Eita, porrozinho Joluk e o Lourinho O Lourinho O menino é de Serra E de Serra, papai De Albuçanto pro Brasil Ora, meu parceiro No meio do que chaná Alô, Bruno Marcelo É bom demais Esse aqui também está no CD Eita, mulher do cabelão Aprendeu tudo Eita, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, cantar pro lado É mulher do cabelão Como é que é, Pizerrão? Eita, mulher do cabelão Eita, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, cantar pro lado É mulher do cabelão Mais uma, mais uma, Zé do Folli Vai! Mais uma! Mais uma que está no nosso CD também Composição do meu parceiro Douglas Costa Na voz de Luana Maia É isso aí, Douglas Costa Um beijo, meu amor E o nome do sucesso É quem mandou beijar Chama! Chama! Bora, Bruno Macedo Bora, Ítalo Alô, mano, viu? Proporte! Eu não quero, não Não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar Quem mandou se apaixonar No meu coração Não tem espaço pra você morar Eita, por razão de um lima Eita, por razão de um lima Eu nunca te namorei e você se enganou Também não sou o seu primeiro favorito Meu amor É cada um aqui eu vou te contar Quem foi que disse que tem outro aqui no seu lugar Mas na verdade quero te dizer Quero te dizer que não te amo A vida é meu só prazer No meu espaço Cansei de falar Pra não se afegar E a galera vai cantar assim, ó Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? Eu não quero, não Não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? No meu coração Não tem espaço pra você morar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? Eu não quero, não Não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? No meu coração Não tem espaço pra você morar Reservo, fólias, viva Bora, meu garçom Luciano Lange Ele engajou na live aí, 5% Eu nunca te namorei e você se enganou Também não sou o seu brinquedo favorito Meu amor É cada uma que eu vou te contar Quem foi que diz que tem outra aqui no seu lugar Mas na verdade quero te dizer Quero te dizer que não te amo Avisei, foi só prazer No meu estado cansei de falar Pra não se afegar Agora você vai ter que aguentar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? Eu não quero, não Não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? No meu coração Não tem espaço pra você morar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? Eu não quero, não Não quero mais ouvir você chorar Quem mandou beijar? Quem mandou se apaixonar? No meu coração Não tem espaço pra você morar Gravando tudo Jornos e vinha Jornos e produções Bora, meu parceiro Mendo Kishaná E a galera massa que quer levar Zé no fólios dos serventos Essa liga vai show Vamos com força Bora, Clóvin O patrão moral Código da Sons com a França Salve o parceiro Bruno Macedo Eita, Lu Eita, coisa boa Mais uma vez Agradecer de coração O parceiro Claudio Ney Juliana Por fazer esse convite maravilhoso Não é isso, Luana Maia? É isso aí, Dinho Agradecer desde já pelo convite Vamos cantar mais uma, né? Sucesso novo Composição do vaqueiro Bom de forró O nome do sucesso é mal falado, né, Dinho? Luana Maia, pra galera que quer Levar Zé do Fole Pra ser um evento Pra sua cidade Após a pandemia E depois da pandemia É só ligar 084-9819-5864 E falar com ele Meu parceiro Clóvis Na Shows Covança A empresa aí Que bota pra descer Levando o sofaneiro Os paredões Pra sua cidade 084-9819-5864 É isso aí, Dinho Vamos cantar o sucesso novo Sucesso, o nome do sucesso É mal falado, não é isso? Mais uma composição do vaqueiro, não é isso? É isso aí Essa tá no nosso CD também A galera que não baixou Vai lá e baixa Tem muita coisa boa pra galera É isso aí, Dinho Vamos lá? Cadê que lado, né? Pra cantar comigo também aqui O Baitinga Vinho Sombraes Ah, ladrão Casas Alves Arraia Cumpade Claudinei E comadre Juliana Bora, toca mais uma Que eu vou buscar eles ali Tá tudo enchendo a pança, meu filho Tá enchendo a pança? Ora se não O buffet do Baima aí Tá lá enchendo a pança deles Então vamos lá Puxa mais uma aí Que eu vou já pra pé de vocês Beleza Deixa eu passar no fole Vai! Separada Malvalada Vão lhe chamar de rapariga E vão dizer na sua cara Separada Malvalada Vão lhe chamar de rapariga E vão dizer na sua cara Hoje o rindo não vale nada Bota na pegada do buffet Vão lhe chamar de rapariga Oi, Lula, Ré, Pé, Flávio Mas já tô alinhando no Brasil Toda vez que a gente briga Você diz que vai embora Juntam logo suas coisas Mala e já tá lá fora Mas quem quer ir não chora E o quê? Se quer ir embora Eu traquei a porta, eu não abro mais Eu te amo muito, mas não volto atrás Eu perdi a chave, eu joguei fora Foi um pedaço de mim agora Olha que separada, mal falada Vou me chamar de rapariga e vou dizer na sua cara Separada, mal falada Vou me chamar de rapariga e vou dizer na sua cara Hoje eu vi, tu não vale nada Toda vez que a gente briga, você diz que vai embora Junta lá as suas coisas malas e já tá lá fora Mas quem quer ir não chora Se quer ir embora, eu traquei a porta Eu não abro mais Eu te amo muito, mas não volto atrás Eu perdi a chave, eu joguei fora Foi um pedaço de mim agora Olha que separada, mal falada Vou me chamar de rapariga e vou dizer na sua cara Separada, mal falada Vou me chamar de rapariga e vou dizer na sua cara Hoje eu vim, tu não vale nada O nome da música, mal falada Mais uma composição do Raqueiro Boniforró Olha a pegada do Zé Maipô, rozeiro do Brasil Em nome de Elô César, meu pássaro, meu pássaro, meu pássaro, Marcos Vinícius, Michelle e Batilha Sama A loja que veste do Cabeludo Para meu pássaro, Júlio Denta, Miss Confecções E minha amiga Eranice, você é da loja que veste do Cabeludo Dinho Oi Tô chegando aí Pronto, venha, Bezerrão E tá com o dedo, Zé Ô, Zé Me disseram ali Que você vai ficar aqui até terminar o negócio com a gente, né? Pronto, beleza Me disseram ali, Bezerrão O Zé vai ficar aqui pra, na hora do termo, tá todo mundo junto Pronto, beleza Mas agora eu queria só o seguinte Taca o dedo, Zé Bora Já, já tem Rafael, bota, bota Rafael Bessa Vai, vai E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior O dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior Tá com o pau, meu filho Não pare não Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual dia, diga-me Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual dia, diga-me O pau que era uma mesa O salão era um terreiro O eira levantando O céu sofondeiro O pau que era uma mesa O salão era um terreiro O eira levantando O bezerra, o sofondeiro O nome dele é É o saco, dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior E sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró com o bezerrão A pegada ficou show Tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra, macha, forró do interior Eita, mano Uma das músicas mais tocadas da pandemia Se chama Tá com o dedo, Zé Oi, meu Deixa comigo, meu Olha que eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Totalmente diferente O pau que era uma mesa O salão era um terreiro O eira levantando O céu sofondeiro O pau que era uma mesa O salão era um terreiro O eira levantando O céu sofondeiro Sacudei do Zé, sei que o porró mudou Porró de cabra, marcha, porró do interior Eita papai Em nome de Sousa, eu gosto de Grupo Viene Entretenimento Zé do Fole, menino De alto santo pro Brasil e o mundo Eu sei que você gostou mesmo, vai dar da Zé do rapaz Ora se não Quero agradecer a vocês Segura a baixinha, não pare não Continue, continue Quero agradecer R. Diesel Zé do Fole Agradecer a vocês Já já você volta, viu? Vamos fazer essa dancinha Quem vai dançar com vocês Sou eu, essa dancinha da sanfona aí Viu? Já pegou mais ou menos como é que é? Eu passo aí Só a dancinha, vai É só fazer na vareda Prepara aí, Rafael Bessa Vai Dá rodadinha Rodadinha Aí faz o caminho Faz o caminho Só matando formiga Ai, ai, ai Essa foi boa, matando formiga Pois, obrigado, gente Já já vocês volta Obrigado, viu? Fiquem por ali, vão encher a barriguinha Beleza Obrigado, meus amores Obrigado Obrigado